Ele foi homem, mulher, mortal, muitas vezes quase divino. Ele foi também uma mulher exemplar e uma prostituta. O adivinho e cego Tiresias enxergava de dentro para fora. Ele teve o privilégio de viver na pele de um homem e de uma mulher e de conhecer o prazer e a linguagem do corpo de ambos os sexos e gêneros, tanto no sentido biológico quanto no cultural. Bom, eu sou o Tarciso Henrique, o Ciso, e antes de começar, eu peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Vai aqui embaixo que é rapidinho. Ah, você sabia como era a prostituição de homens e mulheres em Atenas? Fica até o final e saberá. E agora vamos conhecer o fabuloso Tiresias, Tiresias, que vai influenciar a vida de Narciso, Anfitrião, Ulisses, Édipo, Laio, Zeus, na minha e na sua. Tiresias era um simples mortal, filho de Évero e da Ninfa, claro, nada demais. Bom, ele cresceu normalmente como tantas crianças gregas. Mas quando chegou a juventude, ele subiu o monte Citeron, nas proximidades de Tebas. Lá ele avistou duas serpentes copulando. Aí o Tiresias pegou um pedaço de pau, separou as duas serpentes e matou a serpente fêmea. A Hera, que estava assistindo aquela cena, achou aquilo um absurdo e transformou Tiresias em uma mulher, para ele sentir o que as mulheres sentiam. Tiresias sobre como ninguém aproveitar a sua vida como mulher. Dizem que Tiresias se tornou uma prostituta famosa e desejada por todos e fez muito sucesso entre os homens. Bom, outros dizem que a Tiresias foi uma esposa exemplar. E há quem diga ainda que foi ao mesmo tempo uma esposa exemplar e uma prostituta. Bom, de qualquer forma, a Tiresias percorreu os extremos do universo feminino. E para coroar sua vida como mulher, teve uma filha chamada Manto. No final do vídeo, a gente fala sobre a Manto. Bom, mas vamos voltar ao Tiresias. Aliás, a Tiresias. Bom, sete anos se passaram e Tiresias volta ao monte Citeron. E se depara novamente com a mesma cena. Duas cobras fazendo amor. Novamente, Tiresias pega um pau e bate nas serpentes, nas cobras. Mas desta vez, mata a cobra macho. E no mesmo momento, ele volta a ser homem. Um dia, no Olimpo, Zeus e Hera discutiam feio sobre o amor. Era grito de cá e de lá. E qual era o motivo? Bom, Zeus e Hera queriam saber quem tinha mais prazer no ato sexual. O homem ou a mulher? E quem poderia tirar essa dúvida? Quem? Tiresias, porque ele havia vivido a experiência dos dois sexos. E nisso, Zeus e Hera concordavam. Com certeza, o Tiresias deveria saber como era o amor de qualquer ponto de vista. Então, chamaram o Tiresias. Ele veio. E logo de cara perguntaram a ele. Quem sentiu mais prazer no ato sexual? Bom, o Tiresias foi simples e direto. Se o prazer pudesse ser dividido em dez partes, a mulher ficaria com nove e o homem com uma. Ou seja, o homem daria para a mulher nove vezes mais prazer. A Hera ficou furiosa porque, no seu entendimento, era uma resposta patriarcal. A Hera não se conformou e puniu Tiresias com a cegueira. O Zeus, por sua vez, ficou feliz, mas diante de Hera ficou bem quietinho. Para Hera, o Tiresias havia revelado o segredo feminino e atestado a superioridade, a eficiência e a potência masculina de Zeus e de todos os homens. Mas será que foi essa mesmo a intenção de Tiresias? Bom, não sabemos, porque a resposta era meio ambígua. Mas, ao que tudo indica, Zeus e Hera entenderam como um elogio à potência masculina. Bom, como Hera já havia deixado Tiresias cego, Zeus, para contornar a situação e compensar a cegueira, concedeu a Tiresias o dom da adivinhação, a manteia. E assim, Tiresias se tornou um adivinho muito respeitado. Mas Zeus, ele estava tão satisfeito com a resposta de Tiresias, que concedeu a ele uma vida sete vezes mais longa que qualquer mortal. Por isso, a gente vê Tiresias em vários mitos e em tempos diferentes. O Tiresias aparece em muitos mitos. Ele não é o principal, mas é decisivo em todos. Por exemplo, a mãe de Narciso, quando o menino nasceu, quis saber como seria o destino dele. E por isso, foi consultar o adivinho cego, o Tiresias, que falou para ela que o menino seria feliz até se ver. Bom, a gente sabe o que aconteceu com Narciso quando se viu pela primeira vez. Se você não sabe, veja o vídeo sobre Narciso. É muito maneiro a história de Narciso e Eco. Ah, e sabe onde Tiresias aparece também? Nas bacantes. Bom, as bacantes eram adoradoras de Baco, o Dioniso. Elas viviam nuas, correndo pelos montes, dançando, bebendo e fazendo orgias. O Tiresias se junta com o Cádio, que é o ex-rei de Tebas, e se veste de mulher para adorar o deus Dioniso. Os dois ficam encantados com o deus do vinho. Nesta história, o Tiresias alerta o rei de Tebas, que é contra as bacantes, sobre a tragédia que irá acontecer se ele perseguir as bacantes e o deus delas. Mas o Penteu não o escuta e a tragédia acontece. Veja o vídeo sobre as bacantes. Bom, por falar em tragédia, o Tiresias está diretamente ligado à trágica vida de Édipo o rei, aquele que matou o pai e se casou com a mãe. Por quê? Enquanto Édipo e Jocasta, que são ao mesmo tempo marido e mulher, mãe e filho, não sabem de nada, o Tiresias sabe de tudo e tenta desesperadamente aconselhar a Édipo que não procure saber a verdade sobre o assassino do rei, que na verdade é o próprio Édipo. E pior que isso, o rei assassinado é o seu pai. Tem um vídeo sobre o Édipo rei também. Bom, e foi Tiresias também que avisou o anfitrião que Zeus foi o primeiro a dormir com a mulher dele. E dessa confusão nasce uma criança, que é Heracles, o nosso Hércules. Tiresias encontrou a morte ao pé de um monte em Tebas, onde havia uma fonte de água. Certa vez ele estava cansado e bebeu dessa água e morreu. Bom, o Tiresias foi enterrado perto desta fonte e lá recebeu honras divinas. Mas lá no reino dos mortos, o reino de Hades, ele recebeu uma visita. Odisseu, sim, Odisseu, mais conhecido como Ulisses, aquele que construiu o cavalo de Troia, que deu a vitória para os gregos na guerra de Troia. Mas, terminada a guerra, todos conseguiram voltar para suas casas. Só Ulisses não conseguiu voltar para sua casa devido a uma ira de Poseidon. Ulisses, ele fica batendo de lugar em lugar e nada de encontrar o caminho para a casa. E sabe quem vai indicar o caminho para ele? O cego Tiresias, que está no reino de Hades. Bom, Ulisses não podia descer ao reino dos mortos e então ele abriu um fosso e fez em torno do mesmo três oferendas a todos os mortos, com mel, vinho e água, espalhando por cima farinha de cevada. Aí ele evocou as almas dos mortos e degolando em cima duas vítimas, um carneiro e uma ovelha. O sangue correu e logo as almas dos mortos apareceram. Entre elas, Tiresias, que avisa Ulisses dos perigos que estavam por vir. Indica para ele o caminho de volta para sua casa em Itaca. Se lembra da filha de Tiresias, Amanto? Pois bem, ela vai ter um filho mopso com Apolo. Ele será um adivinho muito famoso. Mas Amanto, assim como seu pai, o Tiresias, e seu filho, o mopso, também é uma adivinha muito famosa. Tanto é que a sua fama permaneceu até a Idade Média. E durante a Idade Média, ela foi considerada uma feiticeira. Inclusive, ela aparece na obra do Dante Alighieri, A Divina Comédia, na parte do Inferno. Lá, ela é retratada nua, com cabelos compridos, desgrenhados, escondendo o seio e as costas cobertas de pelos. A prostituição em Atenas era legalizada. Inclusive, havia bordéis estatais onde mulheres e homens jovens se prostituíam para um público majoritariamente masculino. Bom, os bordéis, eles cumpriam um papel fundamental na sociedade, principalmente para homens que, na sua maioria, se casavam aos 30 anos. E até lá, eles se divertiam com mulheres e homens jovens. Esses homens jovens, geralmente, eram passivos, fazendo o papel feminino. As mulheres em Atenas estavam sempre sob a responsabilidade do pai, depois do marido e, por fim, do filho. Não havia tanta liberdade para elas. Mas, se elas achassem que as leis de Atenas eram muito ruins para as mulheres, havia a opção de serem prostitutas, que era uma profissão legal como qualquer outra. E, aí, sim, elas poderiam ser livres. Tiresias não foi diminuído, nem foi alvo de chacotas por ter sido mulher. Ele foi homem, foi mulher e foi respeitado pelos homens e mulheres de sua época. Ó, obrigadão por chegar até aqui no vídeo. Não se esquece de ver os outros para entender ainda mais a importância de Tiresias. E, se você gostou desse vídeo, eu te peço para compartilhar com as outras pessoas, deixar o seu comentário, apertar o like e se inscrever no canal. E, se você já é inscrito, não esquece de apertar o sininho. E, como diria Tiresias, e como diz o Pepeu Gomes, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina ou menino, sou masculino e feminino. Valeu!